Depois de muito tempo desativado, está sendo reinaugurado hoje aqui na cidade de Trezidela do Vale o terceiro pelotão de polícia militar pertencente ao 19º BPM e várias autoridades estão se fazendo presente para essa reinauguração. Entre os convidados está o secretário de Estado da Segurança Pública, doutor Jefferson Portela, também o comandante do 19º BPM, tenente-coronel Miguel, entre outros. É verdade, Ricardo, momento de alegria, de satisfação. Nós estamos aqui hoje com sete meses aqui na região de Pedreiras, que engloba a Trezidela do Vale e quando nós aqui chegamos nos deparamos com o pelotão fechado. E nesse trabalho contínuo, em conversa com o prefeito Davidson Balé, com o nosso Estado de Segurança, com o comandante-real da Polícia Militar, hoje está sendo possível a reabertura, a reimplantação do pelotão aqui em Trezidela do Vale para que a Polícia Militar possa melhor servir e proteger o cidadão de bem, Trezidela do Vale. Um momento especial para a Segurança Pública de Trezidela do Vale, hoje sendo reinaugurado o terceiro pelotão. Como o senhor define essas ações aqui no município? De alta importância, retomar a atividade de uma unidade policial é fazer a proteção do cidadão contra aqueles que querem cometer crimes. Claro que Pedreiras poderia ajudar, mas é importante ter a unidade local, funcionando aqui onde o cidadão de Trezidela mora. E ao ser comunicado pelo prefeito Davidson Balé, da sua vontade clara e direta de apoiar o Estado, reformando este prédio, de imediato nós informamos que botaríamos homens e mulheres aqui para reinstalar o terceiro pelotão do Batalhão de Pedreiras. Um amanhã muito importante, o maior comparecimento que eu já vi numa inauguração de uma unidade policial militar, prefeitos, vereadores e delegações aqui de outros municípios participando. Então, o comando, o coronel Miguel e a unidade comandada pelo Fraga, presente aqui o senhor comandante-geral da Polícia Militar, coronel Pedro Ribeiro, o comandante Honório, que é o chefe do interior, que já foi comandante do Batalhão de Pedreiras, mostra a importância desta unidade. Nós queremos aqui altos serviços de segurança. É para combater o tráfico, combater os assaltantes de rua, combater as quadrilhas organizadas que querem atacar o cidadão de bem e a cidadã de bem. E a ordem é clara, é para agir duro, é para agir firme, é para fazer o criminoso recuar e não perturbar a vida das pessoas de bem. É para mim uma grande felicidade, eu estou de volta à minha casa, eu sou trisdelenso do Vale, tenho o título dessa terra, gosto muito da cidade, gosto muito das pessoas e sempre que a gente pode trazer melhorias para o município é muito bom. Então é exatamente isso, fortalece a segurança da região, fortalece o município. Essa parte aí está de parabéns ao prefeito Davidson, que com muita garra, com muita luta, conseguiu um destacamento, que é hoje um dos melhores destacamentos do interior do Maranhão e agora a população de trisdelenso do Vale está de parabéns, vai ganhar mais segurança, mais policiais nas ruas para dar segurança à população. Como o senhor define esse momento para a abriosa Polícia Militar do Estado do Maranhão? Um momento de muita alegria e satisfação. A Polícia Militar do Maranhão, que tem 184 anos na luta pela proteção social, recebe da prefeitura de trisdelenso desse quartel para fazer as suas atividades e proteger a população de trisdelenso e todos aqueles visitantes que aqui vêm para a trisdelenso. A Polícia Militar do Maranhão trabalha na proximidade com as comunidades. Então esse quartel se traduz em que toda a comunidade está numa situação de boa relação com a Polícia Militar. É o policial atender bem as pessoas, ser comunitário, ser aplicado, mas a Polícia Militar também combate a todas as práticas criminosas. Portanto, esse quartel é um fortalecimento para que a Polícia Militar combata diretamente as práticas criminosas. Pessoas que cometem crime diariamente serão inibidas ou impedidas ou presas. Então esse quartel é muito relevante para a população de trisdelenso. Parabéns ao prefeito Balé, de trisdelenso do Vale. Parabéns nós policiais militares que recebemos um quartel em condições dignas para trabalho. E parabéns a toda a população de trisdelenso do Vale.